A equipe do Neligo Futsal iniciou o treino visando a Copa Senhor do Bom Fim de Futsal 2020 na cidade de Xorroxó, Bahia, que vai começar esse mês. O treino começou leve, alguns aquecimento, alongamento aí, como vocês estão vendo. Jogador como Moreno Bahia, Fabrício e também ali o Jaminho, Jaminho conhecido como Jaminho de Hélio, fazendo aquecimento. Logo após, houve um treino com bola. Bem. A TV mais quente da Bahia, mais interação e imprevistos pra você no piso, esporte e lazer. Vem se ligando a gente aonde estiver, TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. TV Tony Bahia, essa é sua melhor companhia. E te mantém formado, noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e imprevistos pra você no piso, esporte e lazer. E vem se ligando a gente aonde estiver, TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. TV Tony Bahia, esta é sua melhor companhia. E te mantém formado, noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e imprevistos pra você no piso, esporte e lazer. E vem se ligando a gente aonde estiver, TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. TV Tony Bahia, esta é sua melhor companhia. E te mantém formado, noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e imprevistos pra você no piso, esporte e lazer. Vem se ligando a gente aonde estiver, TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. Vem se ligando a gente aonde estiver, TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. Música TV Tony Bahia Essa é a sua melhor companhia Que te mantém formado noite, dia, dia e noite Seja onde estiver Tony Bahia A TV mais quente da Bahia Mais interação e entrevistas pra você Notícia, esporte e lazer Vem se ligando a gente aonde estiver TV Tony Bahia Na internet eu boto fé TV Tony Bahia Essa é a sua melhor companhia Que te mantém formado noite, dia, dia e noite Seja onde estiver Tony Bahia A TV mais quente da Bahia Mais interação e entrevistas pra você Notícia, esporte e lazer